Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, o meu nome é Ricardo Brandão e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. E graças aos inúmeros comentários que eu recebo nos vídeos anteriores a respeito de renda extra, eu decidi fazer pra vocês uma série de 10 vídeos pelo menos pra mostrar tudo que eu faço da internet e pra viver da internet. Ou seja, eu trabalho no conforto da minha casa e usando programas que eu encontrei durante pelo menos 2 anos na minha vida trabalhando só na internet. E eu vivo desses programas. Tá certo? Eu vou mostrar pra vocês aqui tudo que eu faço. Obviamente eu não vou mostrar o passo a passo de cada programa porque senão o vídeo vai ficar muito grande e vocês não têm paciência pra ver tudo isso. Eu vou mostrar, vou indicar pra vocês pelo menos 6 sites que eu uso e que geram pelo menos 100 reais por dia, todo dia. É simplesmente isso. Mas não é tão simples como eu tô falando. Você precisa pelo menos se dedicar pra conseguir esses ganhos. Você já deve ter ouvido falar sobre responder pesquisas remuneradas. É isso mesmo. Mas calma, não se assuste. Eu vou mostrar pra vocês que não é tão difícil quanto existe por aí. Algumas pessoas falam. Ou até mesmo sites que complicam demais e eu acho que esses sites não são tão confiáveis. Eu tenho aqui 6 opções de sites que eu uso e que geram pra mim. Essa renda que eu falei pra vocês. Mas como eu disse, eu vou fazer pelo menos uns 10 vídeos com todas as formas que eu uso pra ganhar dinheiro. Seja com respondendo pesquisas, seja com Instagram, seja com o próprio YouTube, seja com o Videomaker, enfim. A internet tá aí não é só pra você dar risada dos comediantes ou dos famosos que estão por aí. Ela também te oferece um leque enorme de opções pra você viver delas, tá certo? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, eu só vou pedir pra você que deixe aquele seu like. E se é novo por aqui, caiu de paraquedas, se inscreve, ative o sininho, porque agora eu vou fazer uma sequência de vídeos com as formas mais simples e mais eficazes de ganhar dinheiro, tá certo? Então vamos lá pro vídeo sem muita enrolação. Diminuindo aqui a minha tela, vou mostrar pra vocês o primeiro site que eu uso. Pra vocês verem, eu já deixei aqui separado só pra mostrar pra vocês e indicar cada um deles. Todos eles são pra você responder pesquisas na internet. E eu garanto pra vocês que depois de vocês se dedicar um pouquinho, conhecerem bem o site, aliás, se vocês quiserem, eu posso fazer depois um vídeo falando de cada um deles e como cada um deles pode gerar uma renda pra vocês, tá? O primeiro que eu vou falar aqui é o iSense. Ele também é um desses sites que eu falei pra vocês de responder pesquisa. Ele é muito simples e diferente de muitos outros sites que tem aí, ele não dificulta pra você responder as pesquisas. Porque existem sites aí que você começa a responder as pesquisas e são pesquisas de meia hora, 40 minutos e que muita gente não tem paciência. Eu confesso que também não tem paciência. E eu, por isso, continuei pesquisando e encontrei esses sites aqui que são muito mais fáceis e mais diretos ao assunto. Não sei se vocês sabem o que significa responder pesquisas. Eu vou fazer pra vocês aqui um breve resumo. De repente uma empresa está lançando um produto que ninguém conhece. Obviamente se uma empresa já tem um nome e já é conhecida no mercado ela não precisa participar de pesquisas como essas pra alavancar o seu produto. Ela simplesmente faz uma propaganda num canal de televisão ou até mesmo nas redes sociais e ela consegue fazer isso. Mas outras empresas dependem dessas pesquisas pra conseguir fazer com que outras pessoas acreditem que o produto realmente funciona. Então, você vai lá, eles te falam Ah, eu quero que você fale sobre um aparelho de celular. O que eu peço pra vocês sejam sempre sinceros sejam sempre honestos em todas as respostas que vocês vão dar independente da pesquisa que você vai responder. Porque é através dessa pesquisa que você vai mostrar ou vai indicar que esse produto vale a pena ou não pra outra pessoa. E é isso que a empresa valoriza. Por isso que esses sites aqui são de extrema confiança e eles realmente pagam. Porque eles levam muito a sério. Muitas perguntas que de repente vocês respondem só por responder o site identifica. Então, ele simplesmente ignora. E é aí que vem o descontento das pessoas ao falar que não funciona esse tipo de serviço. É porque vocês não respondem da forma correta. Então, o site identifica isso que você de repente só tá ali pra ganhar dinheiro respondendo aquelas pesquisas. Por isso que eu falo. Se dedique. Se você quer viver da internet você tem que ser pelo menos sincero nas coisas que você tá fazendo. Então, esse é o primeiro site que é o iSense. Eu vou deixar o link de cada um deles aqui embaixo. Não é indicação, tá? Não tô ganhando nada pra que você use o link que eu tô deixando. Se você quiser nem usar o link é só você colocar no Google esse site e você vai ser direcionado pra ele. Você acessa, faz o cadastro e começa a usar simplesmente assim, tá? Então, esse é o primeiro iSense. O segundo é o Survive Rewards. Ou seja, esse também é mais um site. Se você abre aqui a tela inicial você vai achar que é um site qualquer que não tem credibilidade nenhuma. Mas não. É um site também que funciona pra vocês terem uma ideia esse site já tá há praticamente 10 anos no ar e auxiliando as empresas com as pesquisas que eles fazem. Então, eu também recomendo pra vocês. Tenho mais um aqui que é o Survey Time que é um... Esse aqui eu acho que é um dos melhores que eu já usei por conta de ser fácil de ser usado. Não que os outros não sejam. Mas eu acho que ele fica mais fácil a dinâmica do site pra vocês conseguirem responder as perguntas e ganhar um dinheirinho que é a função e a intenção de todos nós aqui na internet. Temos também o MyAio ou Miio você que fala do jeito que você quiser é simplesmente esse é o site MyAio que é também de pesquisas remuneradas e que também é muito fácil de ser... Como que eu posso dizer? É muito fácil de você usar. Pode ver, ó. Tudo em português. Você consegue registrar ele muito tranquilo. Às vezes aparece coisas em inglês. Você se de repente dominar o inglês é até melhor. Aliás, se você não faz curso de inglês procura aí na internet que tem muitos cursos gratuitos pra você pelo menos iniciar, né? Pra você ter uma base maior uma noção maior do inglês porque o inglês principalmente nesse ramo de responder pesquisas tá em alta demais e pode te dar muito mais grana se você domina ele. Tá certo? Então esse é mais um site que é o MyAio é muito bom também hoje eu uso direto e recomendo. Temos aqui o penúltimo que é o LifePoints também todo em português você não tem problema nenhum pra usar esse site e como eu disse eu vou sempre frisar aqui e falar sempre pra vocês sejam sinceros nas respostas dessas pesquisas porque vai ser através delas que você vai conseguir dinheiro e você vai conseguir credibilidade. Uma coisa que é importante a gente falar também é que de repente no começo não aparece tantas pesquisas com ganhos altos, né? Porque umas são comissionadas os preços variam de site pra site mas o que leva você de repente a alavancar e pegar pesquisas mais remuneradas é também o seu ponto ou a sua colocação dentro desses sites alguns deles podem até não aparecer mas conforme você vai respondendo essas pesquisas a sua reputação dentro do site vai aumentando e pesquisas mais remuneradas vai vindo pra vocês então por isso que eu digo tentem engajar o máximo possível nas perguntas que vocês respondem nas respostas que vocês dão pro site porque isso também vai fazendo você aumentar a sua credibilidade e com isso ter ganhos maiores dentro desses sites aqui, tá certo? Então essa dica é muito importante por isso que eu falo muita gente às vezes não leva a sério esse tipo de renda extra na internet por conta de vários charlatões que existem por aí mas isso funciona e muito, tá? Como eu disse se vocês quiserem eu faço um vídeo falando de cada um desses sites e mostrando as rendas que cada um deles deram pra mim, tá? E o último porém, não menos importante é influencie seu mundo esse aqui diz bem o que significa você responder pesquisas que é aquilo que eu já falei o site ele precisa das suas respostas sinceras porque vai ser através dessas respostas que por determinados produtos determinados assuntos ou enfim qualquer coisa vai ser de acordo com as respostas que as pessoas dão pra essas pesquisas então você precisa ser o máximo transparente e honesto possível pra conseguir que outras pessoas acreditem seja bom ou seja ruim porque você também tem que ser honesto pra falar que o produto não é legal de repente pode não ser legal pra você e pode ser legal pra outra pessoa mas você precisa ser sincero aquela pessoa que de repente fala poxa mas ele foi falou que o produto não é legal não presta eu achei legal mesmo assim ela vai testar porque você foi honesto você deu a sua opinião então não minta não tentem sempre agradar os sites não tentem sempre agradar as pesquisas porque não é isso que o site está procurando o site está procurando opinião sincera respostas sinceras dos produtos que eles estão oferecendo tá certo eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo porque a princípio pode ser um vídeo aleatório demais que muita gente já fez mas que se você levar a sério se você se dedicar pelo menos um pouco você vai ver o quanto esse tipo de programa esse tipo de renda extra pode mudar a sua vida financeiramente eu falo isso como prova tá e como eu disse vou falar mais uma vez se vocês quiserem eu posso falar de cada um deles e mostrar o que cada um deles já me deu e eles ainda me dão tá que existem outras formas e como eu sou sozinho eu não consigo dar conta de todos eles mas se eu tivesse de repente uma equipe e colocasse todos eles para trabalhar nessas funções aqui eu conseguiria muito fácil ter uma renda invejável eu posso dizer assim porque a internet te dá sim essa possibilidade tá certo então é isso gente o vídeo de hoje vai ficando por aqui se você gostou não esquece de deixar aquele like se é novo por aqui se inscreve ativa o sininho porque agora eu vou mostrar para vocês tudo que a internet me oferece e se servir para vocês eu fico muito feliz de vocês usarem porque vai fazer a diferença toda na sua vida financeiramente tá certo eu vou ficando por aqui um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo fui e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo